Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez galera, vou falar um pouco da upgrade que eu vou fazer no videogame E falar um pouco sobre esses cartões também chineses aqui Veio da China também, esse aqui é um de 32GB Já utilizo ele há um bom tempo E o que acontece, ele é um cartão Ele não é 100% como o cartão da Kingston ou da SanDisk É um cartão que tem menos proteções Então ele está propício a alguns erros Se você não souber utilizar eles Por exemplo, eu estou usando ele há mais de 4 meses já Já estou usando esses cartões aqui há mais de 4 meses já Só que tem um detalhe galera Tem um detalhe Ele aconteceu um erro comigo, mas foi porque eu removi ele do computador Sem colocar a opção lá, removo o dispositivo com segurança Então eu não botei aquela opção pra eu remover com segurança Então deu erro, perdi os arquivos todos Mas depois disso não tive mais erro Formatei ele bonitinho E eu removi apenas com segurança Aí ele não deu mais problema E toda vez que eu removi ele do celular Toda vez que eu removo esse cartão aqui do celular Eu desligo o celular, eu não removo o celular ligado Então é a mesma coisa se eu estivesse removendo com segurança no PC, entendeu? Então ele só deu erro uma vez comigo A galera reclama muito Ah, está dando muito erro esse cartão Mas a pessoa não está sabendo usar o cartão O cartão tem menos proteção do que os cartões de grande nome Como Sandisk, Kingston e outras marcas mais caras Vamos dizer assim Galera, aqui eu estou com emuladores Vou mostrar pra vocês o meu Nintendo 3DS Galera, seguinte Embaixo tem um link mostrando aí Um modo de converter jogos no formato 3DS Direto para o formato Sia Sem precisar usar o computador Direto no videogame aqui, né? Então o que acontece? Eu botei aqui, por exemplo, um emulador de... Emulador de Game Boy Color Certo? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui as ruins, ó Ó, ruins, ó Game Boy Color Game Boy Color Ó, botei... Só aqui tem 700 e poucas ruins Tem 1GB praticamente de jogos Qualquer jogo que bota aqui, ó Ele executa Tá vendo? Executa aqui na tela de cima, ó Viu? E fora os outros também Que é tipo Super Nintendo, Mega Drive Tem os links na descrição, hein, galera? Ensinando a colocar esses emuladores também, né? Mas o que eu quero falar pra vocês É do cartão, entendeu? Então eu vou utilizar um outro cartão desse aqui Esse aqui tá lacrado, né? O cartão que tá nesse videogame aqui Deixa eu desligar aqui pra mostrar pra vocês O cartão que tá aqui é um cartão de 16GB, né? É um cartão de marca É um da SanDisk, né? Uma qualidade muito boa de vigor Uma qualidade muito boa do cartão Mas tem pouco espaço Eu quero mais espaço pra instalar mais coisas Aqui eu uso um adaptador E o cartão que tá aqui É um cartão de 16GB E eu vou colocar 32GB Usando esse cartão aqui chinês Entendeu? Então a dica que eu quero dar pra vocês O negócio não é que... Ah, é de baixa qualidade? Em comparação com esse? Sim, é de baixa qualidade Mas se você souber utilizar Ele vai ter a mesma função, galera Entendeu? Como isso aqui é um videogame Eu não preciso ter alta... Alta velocidade de compressão De escrita De dados Entendeu? Esse já... Esse já... Esse já dá pra quebrar o galho, entendeu? É só pra jogos mesmo Dados de jogos Então... Vou passar de 16 para 32 Beleza, galera? Lembrando a vocês Vai ter aí na descrição Como instalar emuladores pra DS Entendeu? E outros vídeos também Importantes pra DS Eu tenho uma... Eu criei uma playlist de DS Pra quem... Pra quem adquiriu DS Eu criei uma... Uma playlist pro DS De tutoriais Beleza, galera? Só pra ensinar Eu peguei o aparelho Não sabia nada Não sabia mexer em nada Em relação a ele Né? E acabei... E acabei aprendendo Muita coisa, né, cara? Então se eu aprendi Tudo que eu aprendo Em relação a videogame Eu passo pra vocês aí E deixo no canal Porque outras pessoas Também vão precisar Dessa informação Entendeu? Eu não retenho informação Pra mim Eu faço De maneira de vídeo E coloco no canal Mostrando aí Pra todo mundo aí Aprender também, né? Eu acho bacana O conhecimento tem que ser dividido, né? Entendeu? Então, por exemplo Tem coisas que aparecem aí No meu canal Por exemplo Eu fiz vídeo Ensinando a resolver problemas De PS3 Porra O cara comentou lá Ah Tem dois anos Que eu não jogo online Graças ao seu vídeo Eu voltei a jogar online Porra Isso pra mim É uma satisfação, mano Saber que um vídeo meu Ajudou alguém, né? Então, galera Temos emuladores aqui, ó Emuladores de Game Boy Color Já tá aí no canal Tá na descrição De Nintendinho Entendeu? De Super Nintendo Certo? E Mega Drive Já E ensinando a colocar os jogos Ensinando a colocar os jogos aí Converter direto no videogame Ok? Vou mostrar pra vocês aí, ó Por exemplo Você poder jogar Você poder jogar aqui, ó Super Nintendo Certo? Na palma da sua mão E detalhe E até tem um detalhe Os jogos rodam muito bem, cara Roda, porra Lisinho, lisinho, lisinho Aqui, ó Você poder jogar um Zelda Desse aqui, ó Poder jogar um Zelda Link the Pest aí, ó Tem preço Fala sério Jogar assim, ó Jogar ele traduzido aí No IBR Não tem, tem Tem não, né? O que que ser Vais opções legais Deixa eu fechar esse valor aqui O lugar de Mega Drive também, ó Mega Drive A tela do DS Ela reflete muita luz, cara E aqui Como eu botei uma luz a mais A luz ali, ó A luz ali Tem luz pra caramba aqui, velho Entendeu? Deixa eu sair aqui do aplicativo Ah não, tá certo Mega Drive Pô, se eu poder jogar um jogo de Mega Drive Fala sério, né? Tipo, por exemplo Joguei maneiro que eu gosto É Panthers Star Deixa eu ver aqui Panthers Star Jogar um jogo que é Tá em Legendado em BR Porra Muito foda, mano É muito bacana Então eu tô preparando Essa série de emuladores Preparei essa série de emuladores aí, cara Pra deixar até no canal aí Vou escolher outro jogo aqui Esse jogo aqui tá estranho Rod Rush Esse jogo aqui Joguei muito Joguei de moto Eu tinha essa fita aqui Deixa eu reiniciar o emulador Vou botar aqui Alguns jogos Claro que alguns ruins não funcionam Você tem que baixar ruim Na versão certa Tipo, por exemplo Tem jogos que funcionam Yuse Japão Europa Tem que ver Tem que ver aí A versão exata Pra poder Aqui de Nintendinho Pô, tá funcionando Que uma maravilha Tava até jogando Aqui que load Aqui, ó Passei pra segunda fase Tudo bonitinho Beleza, galera Então essa série de tutoriais Vai tá aí no canal aí Certo? E também eu queria falar pra vocês Que eu tô dando upgrade aí No DS também De 16 Cara, quando tu começa a colocar Emuladores Jogos pra caramba O videogame Você vai precisando de mais espaço Querendo ou não, velho Querendo ou não Você vai precisando de mais espaço E eu tô sentindo necessidade De ter mais coisa aqui Porque eu tô botando mais emuladores Tô fazendo muitos vídeos aí De tutoriais pra ele E eu tô precisando de mais espaço Pra colocar mais jogos também, né? Eu quero experimentar um jogo do DS Entendeu? Até porque é pra fazer uma análise Do videogame, né? Então, ó O aparelho Ele em modo Ele em modo Administrativo Né? Ele é um aparelho Completo Beleza, galera? Fechando por aqui Muito obrigado Não se esqueça de deixar aquele joinha Se você Cala de paraquedas Aqui no vídeo Não se esqueça de se inscrever também Ativar as notificações também Beleza? Sempre temos uma playlist do DS Pra quem tá interessado no DS E depois eu vou fazer um vídeo Mais completo Eu tô colocando as coisas nele Quando o videogame Tivesse em pulo O videogame tá completo Então eu faço um vídeo Mostrando Analisando bem O aparelho Tem alguns pontos Positivos Alguns pontos negativos Mas isso vai ficar pra outro vídeo Beleza? Não se esqueça de deixar aquele joinha Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu! Muito obrigado Pela participação de vocês Agora eu vou trocar Eu vou trocar aqui O cartão O que eu vou fazer? Eu vou pegar Botar no computador SD Colocar Copiar tudo pra uma parte Depois copiar Pra cá Pra dar upgrade Dar upgrade No DS Mas isso eu vou gravar Pra quem quiser fazer Embaixo vai ter a descrição Como fazer isso Ok? Beleza galera? Forte abraço a todos Valeu Fui!